Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero mostrar para vocês hoje essa mudinha aqui de ametistoglossa cerúlia versus self. Essa é uma planta muito querida, muito amada, ametistoglossa sempre é muito valorizada, mas infelizmente essa planta eu comprei quando eu comecei a cultivar orquídeas, plantei ela na empolgação em um cachepô de madeira muito grande, vou mostrar para vocês aqui, esse cachepô é enorme, então eu tive que sacrificar algumas raízes dela para replantar ela num lugar menor, onde ela se evoluísse mais rápido. Olha a traseirinha dela aqui, está vendo onde ela começou, olha aqui quantos bubos, ela já floresceu aqui nesse bubo, mas infelizmente aqui depois que chegou ela não foi adiante. Então, por isso eu resolvi, eu tirei muito esfagno que estava nela, muito esfagno, ainda está aqui no chão até, estava muito cheio de esfagno, eu coloquei no fundo para poder ela ter umidade no cachepô, mas agora eu vou colocar ela nesse cachepozinho aqui, tá? Menorzinho, onde eu tenho certeza de que ela vai se dar bem melhor. Então, eu vou pegar uma tesoura, opa, desculpa, eu vou pegar uma tesoura, eu vou cortar um pouco dessas raízes, apesar de falar sempre para vocês que não se corta raiz de orquídea, mas o lado de cá dela está enraizando, está vendo? Tem um pouco de esfagno aqui ainda também, mas não faz mal, eu vou cortar essas raízes raízes pretas só, tá? Para ela ficar mais, é, é, ficar melhor para colocar dentro do cachepozinho de madeira. Eu poderia plantá-la aqui também, tá? Nesse lequinho, mas eu preferi plantar dentro do cachepozinho de madeira para ela ficar mais aconchegada ali dentro, tá bom, gente? Eu vou pegar uma tesoura para cortar as, as raízes pretas, né? As raízes que estão secas e vou, é, fazer o replante dentro daquele cachepozinho de madeira ali. Então, aqui eu já limpei a minha planta, tirei as raízes que estavam mais secas, né? Deixei somente essas que estão mais verdinhas, tá bom? Com a minha tesoura devidamente esterilizada, tá? Com fogo, tá? Três minutos, três segundinhos de cada lado aqui, ó, já é o suficiente, tá? Para você não passar praga nem nada, porque eu mexi com outra planta ainda agora, então agora eu desferilizei para colocar aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar uma buchinha de esfagno, uma buchinha de esfagno, ainda tá grande. Hoje eu tô com a voz horrível, gente. Relevem aí, tá? Porque eu não queria deixar hoje sem, sem nenhum controle. Pessoal, eu tive que regravar o áudio porque teve um problema na, na gravação. Nesse momento aí, é, entrou em câmera lenta e não consegui, é, eu sem querer apertei. Aí eu coloquei uma buchinha de esfagno molhada no fundo, né? Do cachepô. E depois, logo em seguida, eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa de rimitzo, né? Em cima do esfagno, por cima. E depois, logo em seguida, eu peguei, é, mais uma buchinha de esfagno, é, que vocês vão ver aí agora, né? Se você não tiver isso, rimitzo, você pode colocar bucache, pode colocar um outro adubo orgânico que você tiver. E aí eu peguei um pouco de esfagno, passei no arroz carbonizado, que é pra evitar, o arroz carbonizado, ele é bom pra evitar lesma, né? É, e ajuda também no nitrogênio pras plantas. Aí eu cobri o rimitzo que eu coloquei, né? Ou no caso, o que você tiver colocado aí no fundo. Se você não tiver nenhum dos dois, nem rimitzo, nem bucache, você pode botar um pouquinho de enraizador, de qualquer tipo, da forte, né? Ou vitagold, se você tem o costume de usar. Acomodei a plantinha aí dentro, tá? E vou prender ela aí no cachepô, pra ela poder se sentir segura e enraizar. Essa é o ametistogloss da cerúlia versus self. E ela tava com a raiz bem grande ali, eu botei ela pra dentro, é, passando por dentro, né? Pra sair por fora do cachepô, porque as raízes gostam de ficar assim penduradas ao ar livre. E aí, eu coloquei, né? Direitinho. Eu não prendi com nenhuma abraçadeira, nem nada, mas eu peguei algumas pedrinhas de brita e coloquei pra poder, só pra firmar, né? Ó, vou deixar, tirando até daqui do meio do arroz carbonizado, umas pedrinhas de brita número 1, tá bom? Porque se eu colocar aqui o substrato de arroz carbonizado, ela vai sair pelos buracos, né? Então, a gente tem que, ó, coloquei aqui algumas pedrinhas, tá bom? Pouca coisa mesmo, gente, pouca coisa, só pra dar uma estabilidade pra ela e pro vaso também. Aqui na parte de trás, tá? Ó, ela já tá, ela aqui já tá, opa, ela já tá firme, mas eu vou ainda fazer, vou botar uma abraçadeira nessa parte de trás aqui, ó, tá? Pra ela ficar mais segura. Mas aqui, ó, ela vai ter a umidade do esfagno embaixo, balanceado com um pouco da pedra brita, que eu tô colocando aqui por cima, então não vai ter problema nenhum, ó. Eu não quero soterrar o risoma dela, eu quero deixar o risoma de fora, os brotos de fora. Então eu vou tirar os que estão atrapalhando e assim, ó, ela vai se desenvolver com bastante ventilação e eu espero que a minha metistogloss agora, né? Vou cortar essa ponta preta que tá nessa folha, vou esterilizar com água oxigenada, ou pasta de dente, tá? Creme, creme dental também é bom pra esterilizar, tá? E ela agora vai ficar feliz da vida. Vou colocar um pendurador nela, vou pendurar no meu varalzinho e a minha metistogloss agora, se Deus quiser, vai adiante.